Cara, nesse vídeo eu vou até pegar a câmera aqui, porque eu quero fazer um formato de vlog pra ter uma conversa mais intimista com você, mais eu e você, olho no olho, entendeu? E muita gente me fala, cara, eu tô no meio sem dinheiro pra investir, tá? Não quero investir, mas a pessoa não tem dinheiro pra comprar uma interface, pra comprar alguma parada assim, comprar um microfone bom. E cara, sobre investimento, eu queria explicar, acho que eu nunca falei essa história aqui, mas explicar como que eu montei o estúdio aqui, tá ligado? Como que eu comprei os bagulho, como que eu comecei a... Como foi essa minha migração do carinha do TI, o carinha que mexe no computador, pro cara que mexe em estúdio, pro cara que faz gravação, que faz videoclipe, etc. Bom, enfim, tudo começou quando eu tava na faculdade, né? E a gente se mudou, né? Minha família, eu e minha família. A gente se mudou pra essa casa aqui, que tinha esse espaço aqui, né? Que isso aqui era um salão gigante, não tinha nem essa parede aqui, era tipo um salão só. E tinha esse espaço aqui, eu falei, caralho, esse é um espaço perfeito pra eu fazer um estúdio, pra eu, sei lá, eu não tinha nem bateria, né, acústica e tal, tinha uma bateria eletrônica. Eu falei, puta, agora é o momento de eu ter minha bateria acústica, né? Conseguir tocar, conseguir, né, fazer mais bagulho e tal. Mas assim, nessa época, viver de música nunca foi uma realidade, sempre foi um bagulho que, sempre foi um bagulho que, tipo, na escola, todo mundo falava, mano, esquece viver de música, não existe isso, não tem como, é uma porcentagem muito pequena do Brasil, do mundo, talvez, que consegue viver de música e tal, isso aí, não, esquece. Então assim, por ser muito difícil, e eu sempre fui um cara que teve as piores notas na escola, então eu pensava assim, cara, você não conseguiu nem tirar nota boa na escola? Quem dirá, ganhar dinheiro, ganhar vida com uma das profissões mais difíceis do Brasil, eu não sei sequer do mundo. Aí eu comecei a fazer faculdade de TI, comecei a fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Mas enfim, comecei a fazer, né, fiz meu primeiro aninho lá, beleza, bonitão e tal. Aí no segundo ano de faculdade eu consegui um estágio, cara, consegui um estágio, e foi um estágio de muita sorte, né, foi muita sorte, porque consegui estágio numa empresa multinacional, que eles pagavam um salário muito bom, era um salário consideravelmente alto pra um estagiário, tá ligado? Um cara que não sabia fazer nada. Então eu entrei nessa empresa, beleza, continuei estudando, continuei nessa empresa e tal, ganhei um salariozinho, não sei o que lá. Aí passado um ano, como estagiário, eu não tinha como renovar o bagulho de estágio, eles tinham que me contratar ou me demitir. Aí acabaram me contratando. Aí, né, logicamente, meu salário aumentou, né, porque agora eu era um funcionário da empresa, não era mais um estagiário. Aí, nessa época que eu comecei a montar o estúdio aqui. Na verdade, eu comecei a montar quando eu era estagiário ainda, então, tipo, parte da grana ia pra pagar a faculdade, que era, tipo, uns, sei lá, uns 500 reais por aí, e o resto, ele vinha pra cá. Ele vinha pra cá, literalmente pra cá, porque, tipo, eu comecei, na verdade, a primeira coisa que a gente fez aqui no estúdio foi subir essa parede aqui e começar a colocar as espumas. Porque, né, na época eu não sabia de nada, né, não sabia que espuma não era um isolante acústico, né, mas, não, eu tava começando, eu só queria ter minha bateriazinha aqui e tal, então, enfim, é isso. Mas, enfim, eu comecei a investir, fiz primeiro aqui o lance das espumas, colocou as espumas, bonitão, aí eu comprei a bateria. Aí, depois da bateria, eu comprei um microfone, que acho que nem tá aqui mais, era um microfone xing-ling, bem merda, assim. Aí eu colocava, tipo, pra gravar a bateria, eu colocava ele, tipo, aqui, assim, tipo, ele apontado, assim, pra bateria e tal. Gravava ele e tal, ficava uma merda, aí eu mudava de posição, continuava uma merda. Aí, depois, eu comprei os microfones da Shure, né, comprei esse kit de microfones aqui, tava bonitão, só que eu não tinha uma interface de áudio, então, eu tinha que, né, mixar tudo na hora. Então, a hora que eu fazia, eu pegava aqueles microfones lá, eu colocava nessa mesinha de som da Bellinger, que acho que meu pai tinha, tinha comprado uma vez, tal, colocava tudo aqui bonitinho, os outros microfones, fazia uma mixagem porca, porque eu não manjava nada, aí fazia aqui a mixagem, tava bonitão, aí ia pro computador, ficava horroroso. Essas paradinhas, tipo, microfone, mesa de som, bateria, foi tudo, tipo, em dois anos de investimento, tá ligado? Aí chegou o momento que eu não tava mais vendo sentido eu fazer faculdade de TI, enquanto eu ficava montando um estúdio, tá ligado? Eu fazia faculdade de TI, trabalhava como programador, mas eu queria mesmo fazer isso aqui, tá ligado? Aí, em janeiro de 2017, eu pedi demissão do trampo, mas alguma coisa deu errado lá no RH, ou deu muito certo, que eu recebi uma grana. Com essa grana, eu consegui comprar cabo e comprei uma interface de áudio, que é essa aqui. Eu comprei essa interface, cara, tinha comprado usado na época, comprei, tal, bonitão. Aí que eu comecei a produzir alguma coisa, comecei a fazer alguma coisa. Não tinha monitor de áudio, eu não tinha nada. Tipo, o que eu tinha aqui eram umas caixas de som, que tá até no meu quarto agora, é um som que eu ouvia música, tá ligado? Então, cara, foi tudo aos pouquinhos, tá ligado? Não tenta começar, tipo, ah, vou começar o home studio, então vou comprar tudo que eu preciso. Vou comprar um fone foda, vou comprar uma interface foda, vou comprar não sei o que lá, vou comprar isso, vou comprar aquilo, então, cara, tipo, todo mundo começa aos poucos, a não ser que você tenha muita grana, você tenha, sei lá, você tenha 50 mil reais pra investir agora, pra gastar só com o home studio, aí você vai aí, vai comprar, seja feliz, tal, beleza? Mas a grande maioria das pessoas não é assim. E muita gente acaba desanimando por causa disso, porque são coisas caras, são coisas que demandam tempo, né? Demora tempo de você conseguir juntar uma grana pra comprar os bagulhos, tal. E muita gente é imediatista, quer um negócio pra agora, quer um negócio, não, quero gravar agora, quero fazer um negócio agora. Então, é mais uma mensagem pra vocês, que, tipo, as coisas levam tempo. Cara, eu comecei o estúdio, não tinha amplificador de baixo, não tinha amplificador de guitarra, eu fui comprando aos poucos, tá ligado? Eu ia entrando grana de trampo e eu ia comprando, tá ligado? Então, cara, a primeira coisa, antes de comprar um microfone, antes de comprar uma interface, então, compra um curso de home studio, aproveita o meu curso aí, que eu lancei na semana passada, tá com desconto, tá com 40% de desconto, né, o que é áudio, o que é acústica, você aprendendo o que é acústica, você vai conseguir... Eu vou colocar o bagulho aqui, porque tá doendo a minha mão. Então, começa a aprender, cara, o que é áudio, o que é acústica, o que acontece com o som, quando você fala, quando você toca com a guitarra, toca uma bateria. No curso, eu falo o que é um isolamento acústico, o que é um tratamento acústico, são coisas completamente diferentes. Cara, só com conhecimento de acústica, você vai conseguir ser mais certeiro na hora de montar o seu home studio, na hora de escolher a sala, você vai usar pra fazer um home studio, tá ligado? Então, começa primeiro sabendo os básicos, o que é áudio, o que é acústica, as ferramentas do áudio, né, eu falo as ferramentas, o microfone, a interface de áudio, o amplificador, pra que serve cada uma dessas coisas que você tem que comprar primeiro. Então, cara, vai aos poucos, primeira coisa, o que tem mais disponível pra você e mais fácil é informação. Você pode comprar o meu curso, que é direcionado pra home studio, você pode achar muita informação na internet, então, cara, a informação tá aí, cara, é só você ler, você começa se informando, começa a ter informação sobre home studio, sobre áudio, sobre tudo que você quer fazer e depois, com um direcionamento, você começa a investir, começa a comprar um computador, comprar uma interface, comprar um microfone, enfim, aí você vai criando seu imperiozinho. Beleza? Essa era a mensagem que eu tinha pra vocês hoje, espero que vocês estejam bem. Uma mensagem aí pros alunos que já adquiriram o curso, né, tem gente que comprou já na semana passada, já tá aprendendo, já tá aplicando os bagulhos, então, então, cara, não perde tempo, se você quer começar um home studio, vai atrás de informação e não só informação, mas vai atrás de informação direcionada porque você quer. Então é isso, espero que você esteja bem, que você esteja feliz, um grande abraço pra você e como diria Tebilu, busca e conhecimento. Beleza? É nóis, falou!